No começo eu entendia Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não vai ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não vai ser amante No começo eu entendia Mas era só cama Não tinha amor Lembro quando você dizia Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não vai ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca